Fébre de medo Sua dor Sonho, enredo Prazer, ator Felicidade Vira mania, amor TSM Nos catalogou Peito dispara Conversa rara Pra deixar passar Tanto caminho Em busca de ar Vamos comigo aí Peito dispara Conversa rara Pra deixar passar Tanto caminho Em busca de ar Propaganda house Peito dispara Pento dispara, conversa rara pra deixar passar Tanto caminho em busca de ar Pento dispara, conversa rara pra deixar passar Tanto caminho em busca de ar Deixa passar Bom dia, tudo bom? Eu gosto de sempre começar uma palestra, uma reunião, uma atividade com um minutinho de meditação Então eu queria convidar vocês a se juntar a esse um minuto de meditação ou um minuto de silêncio Então é um convite pra gente fechar os olhos, respirar fundo, soltar o ar Eu vou tocar o sino Um minuto de silêncio A prática de chegada foi o que a gente fez Eu sou uma instrutora de Mindfulness É uma nova carreira, né? Antes disso eu trabalhava com audiovisual Trabalhei 15 anos Enfim, Mindfulness, o bichinho do Mindfulness me picou E realmente mudou tudo E aí eu mudei de carreira também E aí eu pesquisei os 3 ou 4 lugares que tinham E escolhi a UCLA, a Universidade da Califórnia, Los Angeles Então eu me formei lá Depois de formada, eu me tornei professora afiliada deles no programa de Mindfulness Que se chama MAPS Mindfulness Awareness Practice E pra mim é uma honra que foi através desse programa que eu me apaixonei pelo Mindfulness, né? Em 2014 Então eu fiz esse programa Comecei a, enfim, compartilhar com os amigos Amigos dos amigos Começa na sala de casa Daqui a pouco não cabe mais em casa E aí virou realmente um trabalho E esse programa de 6 semanas da UCLA Hoje eu represento ele aqui no Brasil Então é o mesmo curso que a pessoa faria lá Ela faz aqui em São Paulo, em português E sou, enfim, super fã do currículo Gosto muito do programa Eu sou fundadora do Moved by Mindfulness Que é uma empresa de Mindfulness Mas também tem um estúdio de meditação É o primeiro estúdio de meditação do Brasil Onde a gente tem sessões, práticas, guiadas Durante todo dia, de segunda a sábado Convido todos vocês a conhecer, quando quiser Dou aula também na Miami School Não sei se alguém conhece Que é de publicidade Eu dou um módulo de Mindfulness dentro de um bootcamp Que eles têm de redes sociais Já dou há alguns anos É bem legal E dou aula também numa escola no Rio Que chama Nós Escola Não sei se alguém já ouviu falar Uma escola de saúde integrada Que está no Rio Mas agora em setembro vai abrir em Lisboa Então a gente vai para Lisboa Vai ser bem, bem exciting O que mais? Vou começar perguntando Quem já teve alguma experiência com meditação? Para levantar a mão para mim Uau, gostei Legal Quem tem alguma experiência com Mindfulness? Ou já leu bastante? Legal Ótimo Quem tem alguma experiência? Quem sente que tem um nível de ansiedade Tipo um pouquinho maior do que deveria? Alguém não? Tá, legal Bacana Boa pergunta, Caio Boa pergunta, não E essa ansiedade Vocês acham que é tipo Quem levanta a mão Quem acha que é muito, muito maior do que deveria ser? Ok Muito bom Muito bom assim Vamos começar daí, né? Ao preparar essa palestra Uns dias atrás Eu fiquei Envolta com Pesquisas Estatísticas Números, né? Doenças, né? O Cris estava falando Relacionadas à ansiedade Certo? Mas eu falei Eu não vou levar isso para o pessoal Né? Não vou Porque Como o Cris falou Vamos buscar a saída A solução E não o problema Né? Então Deixei todos aqueles números Estatísticas Etc E falei Vou falar do que eu sei Que é como o Mindfulness lida com a ansiedade É o Mindfulness É a consciência que emerge De estar presente Com uma atitude de Abertura Curiosidade E não julgamento Presença Que vocês falaram Consciência A atenção O que eu acho que mais Dificinho É o não julgamento Mas eu queria falar dele Um pouquinho mais para frente Aqui eu cheguei Onde hoje de manhã Eu acordei E coloquei esse slide novo Né? Essa palavrinha Que é a compaixão É E eu coloquei ela aqui Ah, ops Voltou, né? Eu coloquei ela aqui Será que está andando? Vou esperar um pouco Porque Então vamos para esse mesmo Porque Nos últimos congressos De Mindfulness Nas últimas Conferências A gente tem falado muito Que kindness Is the new Mindfulness Né? Então Mindfulness Não é mais Simplesmente Eu estar atento Eu estar presente Né? Colocar o meu foco É É tudo isso Mas tudo isso Eu tenho que vir com Uma qualidade a mais Tem que vir com uma atitude Né? Tem que vir com esse sabor Com esse toque Da compaixão E da auto-compaixão E para mim Isso tem tudo a ver Com o tema de hoje Como lidar com a ansiedade Né? Com a minha ansiedade Para mim a resposta É muito simples Na verdade Tudo no Mindfulness É muito simples Não quer dizer que é fácil Né? De fazer É com auto-compaixão Né? E então eu preparei hoje Para a gente um exercício E uma prática Para a gente exercitar um pouco Porque eu estou falando agora Mas é Mindfulness é prática Né? A gente brinca Que fala assim Não adianta você ficar Escrevendo para o seu amigo Ou para alguém Como é comer uma maçã Muito mais fácil Ir lá e dar uma mordida Na maçã Quando eu falei Do protocolo de Mindfulness Né? Hoje A gente tem dentro Dos grandes universidades Americanas Aqui em São Paulo Um pouquinho na Europa Um centro de Mindfulness Né? Então Para mim Foi muito emocionante Estudar meditação Dentro do campus Da UCLA Como se Tivesse um significado a mais Como se tivesse Uma mensagem Na minha experiência Né? De que agora A meditação Também pode se tornar Mainstream Também pode estar Nas grandes cidades Também pode estar Dentro das universidades Das pesquisas científicas Dentro do nosso dia a dia Da nossa vida E eu conecto isso Com várias coisas Desde aquele minuto Que a gente fez Que para mim Eu acho que no futuro Muito breve Cada um de vocês Vai estar Numa reunião Vai estar Numa empresa Vai estar Num lugar Onde as pessoas Vão parar E vão fazer Aquele minutinho Né? Isso já está acontecendo Em alguns lugares E eu sinto Que vai acontecer Cada vez mais E vai virar Realmente Mainstream A gente costuma Comparar A meditação A meditação É um trabalho Que a gente faz Na mente Né? Todo mundo sabe Hoje Que uma alimentação Saudável É bom Que fazer exercício Físico É bom Mas ninguém Até há pouco tempo Atrás Se preocupou Com o que acontecia Aqui em cima Como que eu lido Com os meus pensamentos Como fazer Essa relação Mente-corpo Então o Mindfulness Ele vem Preencher essa lacuna De a gente começar A ficar mais íntimo Dos pensamentos Tem algumas pessoas Que falam pra mim Ah, mas meditar É parar de pensar Mas eu não consigo Parar de pensar Meditar não é parar De pensar Né? Vamos começar daí Pensar é natural Da mente Né? Mas por que não Nos tornarmos Mais íntimos Dos nossos pensamentos É disso que se trata A minha próxima etapa Vai ser Estudar compaixão E eu acho Que ele Tá muito conectado Esse centro A meditação A Mindfulness Eu acho que a compaixão Ela tá entrando Muito forte na economia Então esse ano Eu parto pra essa Segunda formação Em compaixão Como o Mindfulness Lida com emoções difíceis Né? Ou ansiedade Ou uma outra emoção Sabe quando vem Aquele Né? Aquele calor Aquela emoção Arrebatadora E você fica um pouco Decentralizado E fica E não sabe muito bem E aquilo mexe muito Com você Então a gente tem Esse exercíciozinho Que é Tem uma sigla Né? Americano Passa um de sigla Que é o REM Né? O REM seria R de Primeiro Reconhecer Essa emoção Parece muito fácil Né? Mas não é Reconhecer essa emoção Nossa Eu tô ansioso agora Né? Não Eu tô ansioso Mas eu também tô Cansado Reconhecer O que que tá acontecendo Segundo passo Que também parece fácil Mas que é muito importante Eu acho que um dos mais difíceis É aceitar isso O passo do aceitar Eu considero o mais difícil Porém o mais transformador É o que mais vai ajudar No restante Nas próximas Né? Etapas Então Quando a gente fala de emoção Emoção difícil É Acho que entra muito Né? A culpa O julgamento A crítica O questionamento Não Mas eu não queria ter raiva Dessa pessoa que eu gosto Né? Ou Ah, mas eu não queria estar Tão ansioso Porque hoje eu não posso Porque é um dia importante Ah, mas eu não Querendo ou não querendo A emoção está lá Né? Eu gosto de dizer que a emoção É sempre autêntica É sempre verdadeira Ela não mente Né? Ela tá lá Como a gente lida com ela Que pode virar um problema ou não Né? Mas ela tá lá Aceitar Ok Isso tá acontecendo Deixa eu ver A terceira Muito importante Pro mindfulness É investigar É aquela palavrinha Que tava lá De curiosidade Abertura Né? Investigar E esse investigar Não é o mental Tá, gente? Não é tipo assim Ah, eu tô assim Por causa disso Por causa daquilo Porque ontem Se eu não tivesse feito aquilo Não é esse investigar Dos porquês É o investigar No meu corpo Sensações físicas Como eu tô me sentindo, né? Tem uma amiga que antes Aqui no café da manhã Tava falando Ah, daí eu pedi pro meu filho De sete anos Perceber Como ele tava sentindo Aquela emoção No corpo dele Naquele momento Que ele tava sentindo É isso Simples assim Nossa, tô sentindo Peito angustiado Tá palpitando O meu coração Né? Minha mão tá suando Como eu tô me sentindo? E o legal do mindfulness É que não é necessário Mudar nada A gente tá observando Porque automaticamente Vem Não deveria Ou deveria ser diferente Não é assim? Você sente isso Que eu tô falando? Essa vozinha que fica Nossa, eu tô suando na mão Mas e agora? Não devia estar suando na mão Se alguém ver minha mão suando Não é? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu tenho que mudar Né? Então, alguma coisa Né? O mindfulness, gente Ele é não dualista Ele é não dual Ele trabalha com exercício Com uma prática Que é sair dessas duas caixinhas Do bom, ruim Positivo, negativo Gosto, não gosto E o terceiro É a não identificação Não identificação Quer dizer Como é que eu posso perceber Que uma emoção É uma energia em movimento Ela passa por mim Ou não Ou eu me apego nela Ela fica mais um tempinho Será que eu posso observar As transformações Dessa emoção As transformações Dessas sensações físicas E entender que eu não sou Aquela emoção Eu sou uma pessoa Que toma muito cuidado Com as palavras que eu uso Eu acho as palavras Muito poderosas, né? E quando um amigo meu Fala assim pra mim Ah, eu sou ansioso Eu falo Não, já vamos mudar Essa frase agora Estou ansioso Nesse momento Nessa fase Nesse dia Nesse instante E se eu pudesse abrir Um pouco a minha cabeça E falar Nossa, tô ansioso Tô numa fase ansiosa A fase tá demorando Pode ser que a fase demore um tempo Mas um dia nunca é igual ao outro Vocês concordam? Uma vez eu tava dando uma aula E a pessoa falou assim Ah, Moira, tá bom Entendi Tudo muito lindo Mas como é que é? Tipo, um monge Que medita a vida inteira Que mora lá nas montanhas Ele não sente raiva Ele não sente ansiedade Ele não sente Né? Não fica triste Eu falei Fica Só que tem uma diferença muito grande De eu ficar com raiva Alguns instantes Alguns minutos Ou ficar dias Meses e anos Então vem a raiva Eu faço o meu exercício de maiva E deixa ela passar por mim Um pouco mais rápido Em vez de eu ficar segurando ela Isso acontece muito em relacionamento Né? Relacionamento de família Ai, briguei com o meu irmão Tá brigada há quantos anos? Ah, 25 anos Tipo, né? É normal brigar com o irmão Todo mundo aqui já brigou com o irmão Só que às vezes pode durar uma semana Às vezes pode durar 25 anos Essa é a diferença Tudo bem? Que eu acho que é uma grande diferença Um grande ganho Pode ser Ela falou ressentimento, rancor Eu acho que é esse apego mesmo Né? Então, esse exercíciozinho Para quem quiser fazer Quando sentir que veio forte Reconhecer Aceitar Investigar E tentar não se identificar Tudo isso com muita autocompaixão Ai, mas a última parte eu não consegui Ok Amanhã eu tento de novo A autocompaixão é o ingrediente principal De tudo isso que a gente está falando Né? Ok Estou sentindo essa sensação Esse sentimento É humano Né? Eu posso sentir Eu tenho direito Esse olhar De estar tudo bem Né? Esse autocuidado Esse carinho Essa gentileza com a gente mesmo Né? Eu costumo brincar que ninguém ensinou na escola A gente a trabalhar com as emoções Né? Ninguém ensinou Alguém teve na escola? Tipo, agora Aula de emoções Professora Moira vai dar aula de emoções Não tem Na escola Às vezes não tem em casa Quer dizer, muitas vezes não tem em casa Não sei vocês Muitas vezes não tem em casa também, né? Aí não tem na escola Aí não tem em casa Aí não tem na sociedade Aí agora a gente tem que aprender O próximo exercício É a gente vai começar A entender melhor Esse pensamento Que está dentro da nossa cabeça E uma frase que eu gosto muito é Um pensamento É apenas um pensamento Ele não necessariamente Representa a realidade Vamos pensar sobre isso? Um pensamento É só um pensamento Não necessariamente Ele representa a verdade A realidade A gente começa A questionar Os nossos próprios pensamentos Principalmente Pensamentos que nos causam sofrimento Tá? Então vem o pensamento Eu já falo Então Dancei Agora vai acontecer isso Depois amanhã vai acontecer aquilo Aí vai virar uma catástrofe Aí eu já sei como é que é Aí não vai dar certo Aí eu já imaginei tudo Estou sofrendo Num momento Né? Aqui Enquanto eu estou pensando E não questiono Que pode ser que não seja assim Pode ser que esse pensamento Não conduza com a realidade Em mindfulness A gente quer trazer Para a presença Para o aqui e agora A gente observa Que tem um grande Uma grande desarmonia Um grande desequilíbrio Entre os nossos pensamentos Que estão muitas vezes No futuro Ou no passado E poucas vezes No momento presente A gente Associa a ansiedade Com esses pensamentos Que estão sempre no futuro Né? Então estou sempre No próximo Estou aqui no almoço Pensando no jantar Mais ou menos isso A gente quer o que? Quer trazer esse pensamento Quer trazer a mente Para o momento presente O corpo está no momento presente Eu vou alinhar A minha mente Ao meu corpo Então Eu acho muito saudável Questionar os próprios pensamentos Convite que eu faço Para vocês Fazerem Sempre Né? Pensamentos Julgamentos É... É... Ideias Fixas Ideias cristalizadas Mas isso é um exercício diário Então aí Entram duas coisas para mim Primeiro Impossível Vou repetir Impossível Saber o que o outro Vai pensar O que o outro vai fazer Impossível Esse trabalho de autoconhecimento Não sei do outro Gente Já parto desse princípio Não sei Não sei Não sei E o segundo É... É o julgamento É... Uma coisa que eu Que eu aprendi Que me ajuda muito É que assim Não é todo mundo Que vai gostar de mim Já parto daí Não é todo mundo Que vai gostar de mim Vamos supor que vai ser Metade-metade Ou sei lá Que porcentagem Então vou fazer o que eu quero Pessoa que me vê Como eu sou mesmo Gosta Outra não gosta E vamos em frente Tem como Não tem Pra mim não tem outro jeito Tava muito difícil antes Tava difícil Não sei Não era puxado Então vamos fazer Esse exercício Do pensamento É um minuto de exercício É muito simples Tá gente A gente vai tentar Nomear os pensamentos Dar um nome pra ele Quando eles vêm O nome que vocês quiserem Não tem certo e errado A gente não vai discutir os nomes No exercício Tá O nome que vocês quiserem Pode ser o mesmo nome Que se repete Pode ser o nome É É É É É É É Do pensamento em si Pode ser o nome Do que ele representa Pode ser O nome Às vezes em vez de o pensamento Vem imagens na cabeça Vocês vão dar nomes Só isso Ok Tudo bem Nomes Rótulos Ou como vocês preferirem Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai fechar o olho primeiro Respirar fundo Três vezes E quando começar a vir um pensamento Ou outro Você dá um nome E deixa ele passar E dá o nome pro segundo E assim vai Respira Fundo E solta o ar Respira Ótimo Ótimo Amém. Muito bem. Conseguiram? Um pouquinho. E agora, para complementar esse exercício, a gente vai compartilhar em dupla como foi. O que você quiser compartilhar, tá bom? Como foi essa experiência de nomear os meus pensamentos? Vou pedir para vocês falarem baixinho, em dupla, tá bom? É um minutinho de compartilhar, daí a gente volta, tá bom? Vou tocar o sino no início e no final. Façam as duplas aí. Quem quiser fazer um trio, pode fazer, mas vamos tentar duplas. Como foi o exercício para você? Obrigado. 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 Dá para ouvir? Dá? Três vezes. Três vezes. Toquei o sino. Estou vendo que o papo está bom. Muito assunto. Muito pensamento. Tudo bem? Como foi? Quem quer compartilhar? Como foi? Como foi o exercício? Alguém quer falar? Pode falar. Tá. Eu, pareceu que eu tinha que, que eu não tinha pensamento. Tá. Eu senti como assim, ah, pai, eu preciso prestar atenção no meu pensamento. Tá. O que que está tendo pensamento? Isso. Foi muito engraçado, porque eu fiquei tão atenta. Eu tenho que prestar atenção e tenho que nomear aqui, eu quase, eu me senti quase forçada a ter um pensamento. Ok. Aí, uma hora ele passou e nomear foi relativamente fácil. Ok. Agora, essa percepção foi, foi uma coisa mais complicada. Ok. Pâmela está falando que a percepção foi difícil, que no começo parecia que ela estava sem pensamento, tem que forçar, observar um pensamento. Você já tinha feito esse exercício antes? Não, não. Então, ótimo. É isso mesmo, porque é a primeira vez que a gente faz esse exercício. É abstrato mesmo, né? Cadê o pensamento? Né? Deixa eu, não estou pegando, ou não está vindo, ou agora que eu quero que ele venha, vem, né? Não é? Porque é isso. Muito legal. Quem mais? Várias palavras, os resultados é o que eu estava sentindo. E aí, foi só, a gente está muito devagar então, vendo. O som dos passarinhos, aí o calor, aí a respiração, e aí, por exemplo, eu estava assim, tinha uma coisa muito acolhedora e entrou num outro campo, assim. Legal, Ana, obrigada. Vou falar no microfone rapidinho. Então, ela falou da dupla dela, que primeiro estava mais devagar, depois vêm vários pensamentos do trabalho. E ela falou dela também, que no começo veio, né? Moira, ar, depois foi um pouco voz. Então, você percebe como a gente vai se tornando íntimo do que está acontecendo na nossa mente, nos nossos pensamentos? Um exercício tão simples, a gente pode fazer durante o dia, né? Por exemplo, eu sentei para comer. Nossa, estou pensando em um monte de problema enquanto eu estou almoçando. Parar e observar isso, né? Então, parei um instante. Respirei. Se quiser fechar os olhos, se não puder, por alguma razão, de olhos abertos. Como eu estou me sentindo, né? Como está aqui. Muito legal. Então, vamos entrar um pouquinho na prática contemplativa, na prática da meditação. Como eu falei, não é parar de pensar. Mas, ao mesmo tempo, é a gente direcionar a nossa mente para um foco único de atenção. Que pode ser, por exemplo, a respiração. E aí, essa prática é observar esse objeto, esse objeto único de atenção. E aí, perceber que vem um pensamento. Normal. Aí, o que eu faço? Eu faço gentilmente, com gentileza. Não precisa brigar com o pensamento. Não precisa ficar chateado com você que veio ao pensamento. Não estou conseguindo meditar. Não. Gentilmente, eu escolho voltar para a minha respiração. E aí, vai vir um segundo pensamento. Observo ele passando e volto. E assim, é o nosso ir e vir. É o começo do treinamento da meditação. É o primeiro passo. Tá? Então, eu queria fazer um convite para a gente fazer isso por cinco minutos. Fazer uma meditação. Vai ser uma meditação guiada. Ou seja, eu vou falando. Tá? E aí, ao final, a gente... Se tiver alguma pergunta. Tá bom? Eu queria só perguntar agora. Pode. Assim, qual a intenção principal de a gente nomear o pensamento? Eu nomeei para identificar e depois deixar de lado? Ou tem um outro propósito? Ela pergunta se a intenção de nomear os pensamentos é identificar. Eu acho que uma das grandes é identificar. É perceber o que está acontecendo. É trazer a consciência. Que é o nosso trabalho, em última instância, do Mindfulness é trazer a consciência. Tudo bem? Então, a gente vai fazer uma prática. A gente começa com a postura. Mindfulness pode ser feito em várias posturas. Pode ser feito na cadeira do escritório, do metrô, etc. Mas eu peço uma atençãozinha para tentar deixar a coluna reta. Então, de um jeito confortável, eu vou deixar minhas costas retas. O que também já me lembra, né? Que eu estou meditando, não estou lá sentado, largadão. Respirar normalmente, tá? Não é necessário mudar a forma de respirar. E eu vou, como eu disse, conduzir essa meditação. Tá bom? Eu vou fazer uma meditação que se chama Body Scan. Ou escaneamento do corpo. Ela é muito boa para momentos de ansiedade. Porque a gente volta a nossa atenção para o nosso corpo. Para as sensações físicas. E sai um pouquinho da... Tá bom? Vocês podem fazer depois em casa, sozinhos. Então, convite para fechar os olhos. Quem puder, quem conseguir. Se for confortável para você. Respirar um pouco. Quem precisar mexer um pouco o pescoço, o ombro. Dar uma primeira alongada aí. Mexida, quem tiver necessidade. A gente começa essa prática trazendo a nossa presença para o aqui e agora. Uma forma de fazer isso é simplesmente observando aonde eu estou nesse momento. Então, eu percebo, por exemplo, o meu corpo sentado ou de pé. E mesmo de olhos fechados, percebo o ambiente. Usando os meus sentidos, eu percebo... Eu percebo... A temperatura do ar. Algum cheiro, talvez. Sons, ruídos. Então, aos poucos, eu vou trazendo essa observação do exterior para o interior. Percebendo... Percebendo como eu estou me sentindo nesse momento. Como está meu corpo, no geral. Eu apenas observo. Então, a gente vai começar a observar as partes do corpo com essa atitude mindful. Ou seja, com muita curiosidade, com muita abertura, intenção. E não julgamento. A gente vai tentar... Às vezes, é um pouco difícil algumas partes do corpo. A gente vai tentar mesmo assim. Às vezes, é uma sensaçãozinha, um contato com a roupa. As sensações físicas que você conseguir perceber. Começando pelos pés. Parte de baixo, parte de cima dos pés. Contato com o sapato. Dos pés, a gente vai para os tornozelos. Panturrilhas. Joelhos. Coxas. Glúteos. Costas. Começando pela parte de baixo e subindo devagar. Até chegar nos ombros. Lembrando de respirar normalmente. Nos ombros, a gente vai descendo pelos braços. Cotovelos. Antebraço. Até chegar nas mãos. E das mãos, a gente vai para a cabeça, pescoço. Parte de trás da cabeça. Rosto. Boca. Nariz. Olhos. Ouvidos. Parte da cabeça, com cabelos, couro cabeludo. Até chegar no topo da cabeça. Devagar, a gente vai terminando essa prática. Percebendo como estou me sentindo. Como está meu corpo, minha mente. Minhas emoções nesse momento. Eu vou tocar o sino. Quando você quiser, pode abrir os olhos. Tudo bem? Espero que tenha sido tudo bem. Se quem quiser compartilhar, alguma observação ou alguma pergunta. Eu percebo que hoje a gente tem um medo de parar de pensar. Porque a gente tem pressa para resolver os nossos problemas. E a gente meio que fica viciado em estar sempre... Não parar de pensar, né? Viciado em estar sempre agitado. Meu, se eu realmente ficar aqui, fazer uma meditação, fazer alguma coisa... Eu não... Preciso resolver meus problemas. Preciso aqui, ó. Preciso rápido resolver, sabe? Porque eu vou esquecer das coisas. Assim, não tem essa sensação, esse vício de ficar acelerado. Sim. Como é o seu nome? Letícia. Letícia. Letícia está falando do vício de ficar acelerado, de ter que resolver coisas. A gente está numa era que a gente tem que ser muito eficiente sempre, né? Mas eu tenho um segredo para compartilhar. Para quem gosta de achar soluções, também gosto. O silêncio nos traz muitas respostas. É muito poderoso. E vocês não precisam acreditar em mim. Vocês experimentam. Experimentem, né? Praticar o cultivo do silêncio. Fazer alguns momentos de silêncio. Pode ser um minuto por dia. Pode ser um minuto dividido em cinco, né? Etapas do seu dia. Pode ser um pouquinho mais. Uma meditação de cinco minutos, sete, dez. Desse lugar. Ou este lugar contém todas as respostas. Tudo o que a gente precisa. Então, a gente precisa só confiar. Obrigada por termos meditado juntos. Esse é um treinamento da mente moderna. Colocar só uma frasezinha do Steve Jobs. Quando você medita, sua mente se aquieta. E você passa a enxergar muito mais do que você enxergava antes. Mas é uma disciplina. Tem que praticar. Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana. Obrigada. 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 Obrigada.